Música Jonas, você conseguiu abrir o arquivo que te mandei? Sim, eu consegui cara, mas confesso que deu um certo trabalho Ainda bem que você conseguiu Porque eu estava ficando com um certo receio que você achasse que eu tivesse enviado vídeos para seu PC Imagina que eu ia pensar isso cara, você está louco? Jamais O problema é que travou mesmo, eu não sei o que houve Mas o importante é que deu certo O filme é muito bom E como você mesmo sabe, a ação é comigo mesmo Justiça Implacável, nome bem criativo Filme muito bom cara, muito bom mesmo Também gostei muito cara E essa jogada aí da Mega Sena então Bastante criativa né É verdade Você assistiu no PC? Não, eu passei por um pendrive e depois lancei na TV A imagem ficou massa Pô, muito bom o filme Pena que eu não assisti até o fim Porque chegou a visita em casa e tive que parar Ainda falta quase meia hora de filme mais ou menos Até que parte você assistiu? Eu parei naquela parte que o tio está ensinando o sobrinho a atirar Aquela parte dos litros Essa cena ficou muito boa mesmo cara Você prestou atenção no detalhe dos litros quebrando? Parece até que usar disparo real É verdade E pelos poucos minutos que eu assisti cara Eu pude perceber que o filme é show de bola E outra, os atores cara, são muito bons Então cara, tem uma cena que... Oi, oi, oi Ei, não vai contar né Senão vai perder a graça Amanhã eu assisto Mas vou fazer questão de começar do início Vou ver tudo de novo Mas dessa vez Pretendo assistir por completo Vai cara, retorno, faz retorno Vai cara, retorno aí Vai cara, vamos Agora, agora, trazendo Vai cara, acelera isso aí Vai cara Vai Jeff, chega mais perto cara Vai cara, coma no carro deles Vai cara Eu tô tentando cara, o problema é essa lata velha que não quer andar Não coloca a culpa no carro não cara Esse carro é ótimo Tô achando que a culpa é do motorista Quer tentar? Venha, assuma o volante Não, não, deixa quieto É melhor não Você não pode fazer melhor? Então não atrapalha cara Vai Jeff, cola perto deles cara Vai cara, pisa fundo porra Eu tô pisando cara, eu tô pisando Você dirige super mal cara Se fosse eu que estivesse no volante A gente já teria acabado com eles Vou ter certeza disso Pode nem falar merda cara Aproxime mais cara Cola no carro deles Vai cara, cola no carro deles cara Vai porra Vai Jeff, saia pra fora E meia que ele bala nesses caras Se eu suponho Caramba cara, os caras estão pegando pesado Estão mesmo Puta merda Poderia que eles tá fazendo isso Eles deviam tá dividindo a grana com a gente Isso sim mano Seria bom cara Mas acho que eles não querem fazer isso não É, não mesmo Fica pra passar ele Fica pra passar vai Eu tô tentando Fica pra passar É isso aí, bora Bora, bora Segura aí que eu vou dar um calado de pau Vai cara Vai 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 que eu pagou Vai Aqui a polícia Larguem as armas e desçam do carro com as mãos para cima Vocês ouviram o que ele disse? Larguem as armas e se entreguem E agora, o que nós vamos fazer? Não sei, ainda tô pensando Aí você tá pensando? Não sei, ainda tô pensando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos vocês que nos assistem neste momento. Fernanda, como você mesmo disse, os assaltantes foram surpreendidos pelos policiais na principal avenida da cidade. Mas assim que chegaram ao bairro conhecido como Suvaco da Raposa, eles conseguiram ultrapassar o carro dos assaltantes e o interceptaram. Após reação por parte dos assaltantes, houve confronto direto e dois assaltantes acabaram mortos. Agora com relação às apreensões, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola .40, um revólver .357 e duas mochilas recheadas de dinheiro. Agora voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Daniele. Agora vamos ao noticiário esportivo. Meu Deus, eu te peço proteção. Me proteja, não me deixa sofrer. Amanhã eu vou ter que tomar uma grande decisão na minha vida. Decisão essa que vai mudar completamente minha vida. Se eu vou ter que tomar essa decisão, é porque eu não estou mais aguentando. Eu estou me sentindo presa e confusa. Eu não posso viver assim. Me dai coragem e força. Coloca paciência na alma e paz no coração dele. Guiai-me, Senhor, com suas mãos poderosas e aquieta o meu coração. Dai-me paz, saúde e felicidade. Obrigada, meu Deus. Obrigada por me proteger. Obrigada. 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 Amiga, o que é que tá acontecendo, hein? Não tá acontecendo nada. Eu não acredito em você. Tô percebendo que tá acontecendo alguma coisa. Você nunca foi assim? A gente tá sincrona. Sei lá, você tá estranha, tá com fisionomia abatida, não sei. Tô parecendo até que você não dormiu bem. O que é que tá acontecendo, hein? Fala pra mim. Sabe o que é? É que eu decidi mudar de vida no meu amor. O Henrique te fez alguma coisa? Não. Eu não tô mais afim dele, apenas isso. Espero que seja uma simples impressão minha. Mas eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa. Só que você não tá querendo me dizer. O problema é que... É que eu não sei qual é a sensação dele. É isso. Eu não sei se ele vai seitar na boa, entende? Entendi. Se você quiser, eu consigo você. Não, jamais. Eu preciso ver se eu não passei com ele. Mas só eu e ele. Ninguém mais, né, pai? Tá bom, minha filha. Eu compreendo. Mas... Se caso precisar de ajuda, me liga, tá? Tá bom, pai. Eu ligo. Mas acredito que não vai ser preciso, não. Mas obrigado pela paz. Justa acompanha, mãe. Amém. Jefferson, você tá vendo aquela casa verde ali? Aham. Estou. Então, pelas informações que obtive, fiquei sabendo que eles moravam ali. É, mas pelo jeito eles não moram aí mais, não. É, parece que não mesmo. Mas mesmo assim, a gente vai até lá. Talvez aquela garotinha nos direcione onde queremos chegar. É verdade. Vamos lá? Vamos. Oi, bom dia. Bom dia. Nós somos policiais e estamos à procura de dois homens que moravam aqui nessa casa. O nome deles é Pedro e Fagner. Você os conhece? Não, não conheço não. Tudo bem. Há quanto tempo você mora aqui? Faz cinco meses, mais ou menos. Cinco meses. E com quem você mora? Eu moro com minha mãe, meu pai e minha irmã Ana Maria. O seu pai tá em casa? Não. Meu pai tá trabalhando. Minha mãe tá. O senhor quer que eu vá chamar? Não precisa não. Até mais. Até. E agora o que vamos fazer? Espera um pouco. Um instante você virá. Olha o que você tá falando rapaz. Você tá vendo aquele cara sentado ali naquela calçada? É, eu tô vendo sim. Olha o que tem ele. A gente vai até lá, vai enquadrá-lo. Se ele correr, é porque ele sabe de alguma coisa. Ô rapaz, mas nós não podemos fazer isso. Claro que podemos. Isso são os policiais. E outro, essa é a área dele. Tenho certeza absoluta que ele conhece esse tal de Pedro e Fagner. Vamos até lá? Vamos. Você fica no carro, eu vou atrás dele, vai. Vamos. Vamos lá? Vamos. Vamos. Abertura 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 Você vai pegar a avenida, pega ele na saída do beijo Você vai pegar a avenida, pega ele, pega ele Aê cara, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá achando que eu tô surdo? Você não tem pra onde fugir Então desiste enquanto ainda dá tempo Você ouviu o que ele disse, né? Então para de nos fazer perder tempo Nós só queremos conversar Eu não tenho nada pra conversar com vocês Escuta aí Nós só queremos uma informação e nada mais Fala o que queremos saber e o deixaremos ir Vocês estão mentindo pra mim Quando eu disser o que vocês querem, vocês acabam comigo Olha só, cara O nome disso chama-se Confiança Então confie na gente O que vocês querem saber? Pedro e Fagner Quem são esses caras? Tá parecendo até uma dupla sertaneja Ah, que engraçado Por acaso tá me vendo rir? Não, né? Então responda logo o que eu perguntei Vai, cara, responde Eu sou de outra área, cara Eu não conheço esses caras Olha Não tire, eu vou entrar, tá? Pode entrar Mas assim que eu ver essa Essa sua cara feia Eu estouro a sua cabeça Larga a arma E sai pra fora Largar a minha arma Vocês só podem estar de brincadeira Aqui o que eu tenho pra vocês? Ok Foi você que pediu Então, meu amigo Aguenta as consequências Eu não vou perguntar de novo Tudo bem, cara Eu falo, eu falo, eu falo Eu falo Ótima escolha Saia com as mãos para o alto E não tente nenhuma gracinha Vai, cara Sai com as mãos para cima, vai Larga a arma, porra Vire-se Quando você os viu? Acho que você manda mais ou menos Onde? Tá aqui, meu Deus Passa pra cá, vai Você não vai me matar, né? Não, hoje não Mas se a gente se encontrar Mais uma vez E você ousar Nos confrontar Aí sim, nesse dia Você morrerá Anda, cara Cai fora daqui, vai E aí, você conhece esse endereço? Não, não conheço não Mas logo vou ficar conhecendo Eu também Vamos Oi, Camila Olha, tô te esperando aqui na cobertura, viu? Aí quando você chegar já pode subir Tá certo, meu anjo? Beijo Tchau 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 Música Você emitiu o telefone que tinha algo importante para me falar? Eu acho que já sei o que se trata. Sabe? E como é que você ficou sabendo? Bom, isso não importa. Se você já tinha percebido... Então por que não me falou hoje pela manhã? A gente só se falou por telefone. Fiquei com medo de tocar no assunto e tomar um pé na bunda por telefone. Eu jamais faria isso com você. Isso o quê? Terminar comigo ou terminar por telefone? Henrique, me escuta. Me escuta, por favor. Tenta não ficar com raiva de mim. Deixa de baboseira, diz logo. Olha, eu não vou mentir pra você. Eu acho melhor a gente dar um tempo. É isso, pronto. Falei. Camila, eu nunca pensei que você pudesse dizer isso. Nunca. Nunca, nunca, nunca imaginei que você pudesse chegar a esse ponto. Henrique, por favor, não faz isso. Por favor, não piora as coisas. Já não tá nada fácil. Então, por favor, para com isso. Por favor. Eu jamais vou parar de falar essas coisas. Eu te amo. Desculpa, mas... Mais o quê? Infelizmente, eu não te amo mais. Desculpa. Você está com outro, né? Não, eu não estou com ninguém. Eu apenas quero um tempo pra mim, entende? Eu não entendo merda nenhuma. Sua traidora. Isso não é verdade. Eu nunca te traí. Traidora, sim. Eu não esperava isso de você, Camila. Você é um egoísta. Só penso em você. Henrique, não faz isso. Não estrague nossa amizade, tudo que a gente teve, tudo que a gente viveu. Eu não vivi nada com você. Foi tudo falso. Desde quando você está me fazendo de otário, hein? Fale, mas fala a verdade, tá bom? Eu nunca te fiz de otário. Não, isso não. Você não passa de uma vagabunda. Arrebenta a minha cara, se isso vai te fazer melhor. Mas não me chama de vagabunda, nem de leviana, nem nada assim. Porque eu não fui isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Quer explodir? Explode. Você tem todo o direito. Mas não fala que eu sou vulgar, porque eu não sou. Henrique, eu gosto de você, mas eu não te amo. Eu tentei, mas eu não te amo. Eu sinto muito. Sente nada. Sai da minha casa agora, vá. E não volte nunca mais. Suma na minha frente. Suma. Camila, eu jamais serei seu amigo. E digo mais, você vai se arrepender amargamente. Não faz isso comigo. Eu nunca te fiz mal algum. Vamos ao menos ser amigos. Nunca você vai ter minha amizade. Pelo contrário, a única coisa que eu penso nesse momento é vingança. Eu não fiz nada demais com você. Me entenda. Por favor. Sai da minha casa agora, vá. Saia. Camila, como é que foi lá? Como ele reagiu? Camila, fala comigo. Camila, o que aconteceu? Fala comigo, Camila. Tá. Como ele reagiu, vem? Fala comigo. Abre essa porta, Camila. Por favor, abre. Ah, pai, eu gostaria de ficar sozinha. O que foi que ele fez com você, hein? Conta pra mim, Camila. Abre essa porta. O que aconteceu, hein? Olha, pai, eu conheço o senhor muito bem. Por isso, acho melhor não te contar nada. Por que você tá falando isso? Ele ficou muito nervoso comigo. Ele não aceita separação. Ficava o tempo todo me fazendo ameaças. Falou palavras ofensivas, mas tão ofensivas que... Eu preferia ter levado o tempo todo me fazendo ameaças. Eu preferia ter levado um tapa na cara. Sinceramente, eu preferia. Eu sempre te avisei que aquele cara não é frouxichere. Aquele imbecil não te merece. Aliás, ele nunca te mereceu. Você fez muito bem em se afastar dele. Sermão agora não, né, pai? Por favor. Não é sermão. Mas a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. Pai, não piora as coisas. Por favor. Tá bom, minha filha. Desculpa. Tá bom. Tá desculpado. Agora, eu quero saber e me diga a verdade, tá? Que tipo de ameaça ele te fez? Quando eu estava indo embora, ele me ameaçou. Dizendo que se eu não ficasse mais com ele, eu não ficaria com mais ninguém. Desgraçado, esse filho da puta vai me pagar por cada palavra, por cada ofensa que ele te fez. Pode ter certeza disso. Pai, por favor, não faz isso. Por favor, não deixa quieto, não faz nada. Por favor. Tá bom, minha filha. Eu vou fazer isso. Promete? Tá bom, eu prometo. Mas tem uma condição, tá? Qual? Se ele se aproximar de você, você precisa me avisar imediatamente, tá bom? Tá bom, eu aviso. Vem cá, minha abraça. Te amo, tá bom? Também te amo. Te amo muito, pai. Muito bom. Fica bem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Camila, precisamos conversar. Olha Henrique, estou atrasada. Outro dia conversamos. Não, não, por favor. Não vai embora. Me deixa uma chance. Sinto muito, não dá. O que foi que eu fiz? Você me ameaçou de morte. Você acha pouco? Eu sei que eu peguei muito pesado. Eu sei, mas o pesado no começo, antes de descobrir que você não queria mais nada comigo. Eu não queria aceitar. Você tem um tempinho para mim? Só quero alguns minutos de atenção. Tá bom, eu vou com você. Mas eu quero saber que eu não estou te prometendo nada, tá? E nada do que você disser vai mudar minha decisão, ok? Tudo bem, vamos. Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma edição do Jornal Regional com a triste notícia do desaparecimento de um adolescente de apenas 14 anos. Segundo informações da polícia, uma testemunha a viu entrando num carro preto com os vidros escuros. A mesma não soube informar a placa do veículo, mas nos relatou que a adolescente estava vestindo uma calça jeans e uma blusa azul. A polícia trabalha com a hipótese de sequestro, mas até o momento não nos passou nenhuma informação de como está o andamento das investigações. Vamos agora ao vivo até a frente da casa dos pais da adolescente, onde está a repórter Daniele Amorim. Boa tarde, Daniele. Você já conseguiu descobrir mais sobre esse caso? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Olha, até o momento as informações que temos ainda são as mesmas. Estou aqui com os pais de Júlia, que estão inconformados com o que está acontecendo com a filha deles. Eles me pediram para fazer um apelo à população. Apelo esse que jamais deixaríamos de atender. Acompanhe. Estou aqui em rede nacional, implorando, por favor, se alguém tiver algumas informações sobre o desaparecimento da minha filha. Entre em contato comigo ou com as autoridades competentes, porque estamos aflitos, com muita dor no peito. E desde já agradeço a todos. Por favor, nos ajuda a encontrar nossa filha. Eu não sei o que vou fazer. Não sei como vou viver sem minha filha aqui comigo. Nós estamos completamente desesperados. Peço apenas que nos ajude, por favor. Nos ajuda a encontrá-la, por favor. Calma, amor. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, acalme-se. Fernanda, esse foi o apelo dos pais de Júlia, que ainda continua desaparecida. Eu vou continuar aqui à frente à casa, porque conforme as coisas vão acontecendo, eu vou atualizando e informando o andamento das investigações. Voltamos com você. Obrigada, Daniele. Essa edição do Jornal Regional acaba aqui. Mas estaremos preparadas para entrar ao vivo a qualquer momento. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Fagner, abasteceu o carro? Claro que sim Ficou atento no caminho, né? Claro que fiquei E porque isso agora Sou profissional Jamais eu deixaria de prestar atenção Afinal o meu também está na reta Acho bom mesmo você ter prestado atenção Pedro, você vem comigo Fagner, você fica aqui fora Qualquer movimento suspeito é só chamar Fagner, você fica aqui Entrou Camila, você lembra daqui? Olha Henrique, eu estou percebendo o que você está querendo fazer Mas não vai rolar Eu sinto muito Mas eu não estou ensinando nada Vamos sentar? Vamos Camila, quando eu te chamei para você sentar aqui Na verdade eu só queria saber se você se lembra de como a gente se conheceu Olha, eu nem sei o que dizer Sinceramente não sei Você não se lembra ou não quer dizer? Não, não me lembro Pois é Eu me lembro perfeitamente Foi nessa mesma praça Nesse mesmo lugar Que nos beijamos pela primeira vez E não adianta dizer que não lembra Ou que não Porque eu sei que sim Então era sobre isso que você queria conversar comigo? Tá perdendo seu tempo Eu sinto muito Camila Eu sei que as palavras que eu falei naquele dia Foi estúpida da minha parte Eu sou um estúpido Eu sei disso Eu sei que essa estupidez foi a pior de todas Eu sei disso Olha Henrique, eu te avisei Eu te avisei várias e várias vezes Eu te falei que se você aprontasse mais uma vez Nunca mais ia te perdoar Eu te avisei Eu sei disso Vamos passar uma borracha no passado Vamos começar do zero Henrique Esse tempo que passamos juntos foi maravilhoso Me perdoa, vai Eu te amo, por favor Não, não Eu não quero mais ficar com você Me deixa em paz Não faz isso, eu te amo Mas eu não te amo Agora tudo que eu te peço é que me deixe em paz Por favor Eu jamais vou aceitar te perder Sabe por quê? Eu ainda te amo Eu te amo Com a mesma intensidade E a mesma verdade de antes Acredita em mim, por favor Aceita a realidade Aceita que dói menos Você faz ideia De como eu estou me sentindo Você faz ideia Do quanto é ruim Não ser nada Para uma pessoa Que ainda significa muito para mim É como eu já te disse antes A minha vida sem você Perde todo sentido Eu não consigo viver sem você Sem seus abraços Seus beijos Você foi a mulher Que me tirou dos maus caminhos Eu te amo Não adianta chorar pelo leite derramado Você deveria ter pensado nisso antes Eu sinto muito mais Acabou Tô achando que aquele traço nos enganou Também estou achando isso Mas mesmo assim Vamos lá dar uma olhada É, vamos Fagner Fagner Fagner, cadê você, cara? Onde você está? Fagner, cadê você, cara? Fagner Fagner Fagner, cadê você, cara? Fagner Que porra tá acontecendo aí? É o Fagno, ele sumiu Não tá aqui não O que aconteceu? Por que tava me chamando? Eu falei pra você ficar aqui fora Onde você tava? Me soltar no bar, por quê? Não posso? Queria que ele tivesse feito nas calças? Não Mas você deveria ter me avisado Fique esperto aí, valeu? Porra, o que deve tá acontecendo ali, Inca? Sei não Mas uma casa abandonada assim, ó No meio do nada Sem nenhum morador por perto Tô achando que pode ser um categuido É, pode ser que sim mesmo Isso justifica a artilharia pesada Eu vou por ali, ó E eu por aqui Eu vou por ali, ó Eu vou por ali, ó E eu vou por ali, ó Eu vou por ali, ó Vamos lá. 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 Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional. E começamos com uma ótima notícia, porque Júlia, a adolescente que se encontrava desaparecida, foi resgatada. É, é isso mesmo, resgatada. Porque não foi um simples desaparecimento, e sim um sequestro. Então vamos ao vivo agora com a nossa repórter, Daniele Amorim. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Fernanda, foi isso mesmo que aconteceu, acabou o desespero, a angústia e o pânico vivido pela família da adolescente. Os pais de Júlia achavam que se tratavam de um desaparecimento, mas segundo informações da polícia, ela foi sequestrada na manhã de ontem, por volta das 8 horas da manhã, em frente ao colégio estadual. Agora vamos assistir a um vídeo gravado com os pais de Júlia há poucos instantes. Confiram. Eu já agradeci pessoalmente, mas eu quero que saibam que agradeço eternamente aos dois policiais que salvaram a vida da minha filha, daqueles covardes. Recebam aqui os nossos sinceros agradecimentos, e que Deus os recompensem e os protejam para todo o sempre. Obrigado. Obrigado por ter salvo a nossa filha. Obrigado de coração. Obrigado por ter salvo a nossa filha. Obrigado por ter salvo a nossa filha. Por que você está com essa? O que é que você vai fazer? Eu te avisei. Se você não voltasse pra mim, você não ia ficar com mais ninguém. Eu te avisei. Para de brincadeira. Guarda essa arma. Me solta. O que você fez comigo? O que você colocou na água? Não coloquei nada demais. Apenas um sonífero. Fique calmo. Você vai dormir um pouco. E assim que você acordar, vamos estar em um lugar muito calmo e muito tranquilo. Eu não vou estar me levando. Eu não vou. O que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? O que é isso? Oi, pai desculpa por não ter avisado antes, eu vou dormir na casa da Patrícia, nós vamos fazer um trabalho de escola, sendo assim não se preocupe comigo, qualquer coisa me liga e outra, não fique bravo por favor, não quero que se preocupe comigo, eu estou bem, eu te amo, beijos, te amo, eu te amo minha filha, eu te amo muito. Sua chamada está sendo encaminhada para caixa postal e está aqui, caixa cobrança com asso sinal. Oi minha filha. Eu acabei de receber sua mensagem, estou te ligando, mas infelizmente está caindo direto na caixa postal, então assim que você ouvir esse recado, você me liga, tá? Te amo muito, beijos. Tchau. 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 Que bom que você acordou. Por que você está mal nessa cama? O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? Me solta, me tira daqui. Você não vai sair daqui. Você não pode fazer isso. Eu posso e fiz. Agora seremos eternos namorados. Você é louco, louco varrido. Não sou, não sou louco. Aliás, eu sou apaixonado por você e você ainda vai descobrir que eu sou o amor da sua vida. Ai, como pode achar que o que está fazendo é normal? Isso é cárcere privado. Você vai se dar mal, muito mal. Me tira daqui. Anda logo. Você não vai sair daqui, Camila. Socorro! Alguém me ajuda, socorro! Socorro! Olha, Camila, você não me irrite. Eu odeio gritos. Aliás, eu detesto gritos. Se você continuar gritando desse jeito, eu posso muito bem perder minha paciência. Pelo amor de Deus. Me tira daqui. Eu não vou aguentar ficar nessa cama. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Quando você aprender a me amar, talvez, talvez eu te solte algumas horas por dia. Mas a maior parte do tempo você vai ficar presa. Você é um monstro. Como pude me envolver com você? Meu Deus, como eu não percebi isso antes. Você é um monstro. Para de me chamar de monstro. Pois monstro eu não sou. Tudo que eu quero é que você volte pra mim. Por isso que eu te trouxe pra cá. Onde estamos? Sabe aquela casa no meio da floresta? Onde costumava-se passear juntos? Pois é, estamos nela. Você está mentindo. Não estou mentindo. É que eu fiz algumas reformas. Por isso que você não está reconhecendo. Mentiroso! Eu te avisei que se um dia você me deixasse, você não ia ser de mais ninguém. Eu apenas estou cumprindo o que eu prometi. Você é minha. Só minha. Meu pai vai me encontrar. Eu sei que vai. Não vai não. Ninguém conhece esse lugar. Mas sua mãe sabe. Ela não está na cidade. Camila, eu estou fazendo isso por nossa felicidade. E não me irrite. Porque se eu me irritar, sua situação pode piorar ainda mais. Nada pode ser pior que isso. Pode ser sim. Basta você não me obedecer. Não pode ser pior que isso. Eu posso ser sim. Eu posso fazer amor com você sem o seu consentimento. Ou eu posso te matar. Enfim, posso fazer várias coisas com você. Sendo assim, aceite que somos um belo casal e nada de pior lhe acontecerá. Me tira daqui. Se acalme-se. Acalme-se. Eu estou mandando se acalmar. Por favor, não faz isso. Me tira daqui. Acalme-se. Que agora por diante você vai fazer tudo o que eu quiser. Tudo o que eu disser. Então se acalme-se. Que nada de mal vai lhe acontecer. Henrique, me solta. Me tira daqui, por favor. Me tira daqui, por favor. Ainda não. Mas quando eu perceber que eu posso confiar em você e que você não vai tentar fugir, aí talvez, talvez eu te solte. Mas por enquanto não. Me tira daqui. Se acalme-se. Se acalme-se. Eu estou mandando você se acalmar. Desgraçado. Eu nunca imaginei que você seria esse tipo de pessoa. Como pode a gente se enganar tanto com uma pessoa? Covarde. Olha amor. Eu vou ter que sair agora, tá? Preciso comprar alguma coisa para nós. Não sai daqui não, tá? Pra onde você vai? Me tira daqui. Eu não estou mais aguentando. Por favor, me tira daqui. É comigo. Sei que você não gosta que eu entre em contato com as suas amigas. Mas nesse momento, pouco me importa se você vai gostar ou não. Eu vou ligar agora mesmo para a Patrícia. Preciso tirar sua história limpa. E outra. Minha intuição não falha. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Com certeza. Com certeza. Alô? Oi, Patrícia. Aqui quem tá falando é Jonas, o pai de Camila. Oi, Jonas. Quanto tempo aí? Como é que você tá? Eu estou bem. Olha, Patrícia, eu estou te ligando porque eu tô precisando falar urgentemente com minha filha. E como ela não está atendendo, provavelmente deve estar com o celular desligado. Então, se você não se importar, eu gostaria que você passasse esse telefone pra ela. Passar o telefone pra ela? Como assim? O que tá acontecendo? Patrícia, desculpa a minha coceirinha, mas é que ontem à noite eu recebi um mensagem de texto via WhatsApp quando ela dizia que iria dormir aí na sua casa pra fazer um trabalho de escola junto com o seu irmão. Por isso que eu te pedi pra você passar o telefone pra ela, entendeu? Tá, entendi. Mas ela não dormiu aqui não? Não? Não. Eu sinto muito. Tudo bem. Desculpa o incômodo. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Amor, cheguei. Espero que eu ensinei minha foto, pois estou morrendo de saudade. E hoje o dia será maravilhoso. Tenho certeza, será maravilhoso. Droga, droga, caralho. Você tem que ter que ter sido, droga? Caralho. E hoje o dia será maravilhoso. E hoje o dia será maravilhoso. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se isso aconteceu Eu acabo com a vida dele Pode ter certeza disso Calma ai parceiro Fique calmo rapaz Por acaso você já rastreou o celular dele Ou o celular dela? Sim Por isso que eu estou te ligando Estou precisando da sua ajuda Claro Onde você está? Eu estou em casa Ok Então daqui a alguns minutos eu estarei aí Tá bom, eu te espero Então valeu, até mais Até mais Tchau 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 Camila Não adianta se esconder Eu vou tentar fugir Camila Eu vou te encontrar Camila Aí chefe Eu quero ele vivo, valeu? Valeu Quero vivo Esse desgraçado vai pagar pelo que ele está fazendo com a minha filha Camila Camila, nós estamos no meio do nada Não seja tão burra Não seja, não mais nada Eu vou te encontrar Camila, aparece Camila Camila Vamos lá. Vamos lá. Nem pense nisso. Se você correr eu te mato. Então vem pra cá logo. Anda. Eu jamais vou estar com você, seu desgraçado. Me deixa em paz. Me deixa em paz. E se eu não deixar você em paz? O que você vai fazer? Marque essa madeira. Vamos lá pra casa comigo. Eu jamais vou estar com você. Entenda isso de uma vez por todas, seu doente. Não, eu não sou. Ah, tá. Você tá falando por causa da arma, né? Sem problemas. Eu vou abaixar e vou guardar ela. Fazer minha comigo. Nunca. Isso nunca. Eu vou acabar com você. É, Camila. É isso aí. Gostei. Aliás, eu sempre gostei de sua valentia. E essa é uma das suas melhores qualidades. Por isso que eu te amo. E vou te amar para sempre. Mas saiba, Camila, que quando um homem se sente acuado, faz atrocidades que até o demônio duvida. Faça amor consensual comigo e eu te deixo em paz. Caso contrário, será pior. Não, desgraçado. Não se aproxime. Eu vou transar com você. Se você tentar resistir, eu vou te matar agora mesmo. Isso não vai acontecer. Vai, cara. Larga a arma. Coloca as mãos na cabeça, vai. Nunca. Isso jamais vai acontecer. Henrique, larga essa arma. Larga a arma, cara. Larga. Vai, cara. Não seja burro, pô. Larga essa arma. Se entrega, pô. Pai. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem, minha filha. Tá tudo bem. Pai, obrigado. Tá calmo. Tá tudo bem. Tá? Obrigado, puta filha me salvou. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau